Foi concebido em 1963, com a finalidade de acolher o sagrado mestre Massarada do Último em sua primeira visita ao Brasil. E desdobrar nesses 55 anos, o coro vem se visitando não apenas em sinais da sua etnia, mas, igualmente, circunstâncias formais, cerimoniosas ou de festas da cidade de Curitiba. As seguintes criações nos serão apresentadas na data de Curitiba. Com a revivência de Curitiba Regional BR-Baraná 5. A revivência de Curitiba. A revivência de Curitiba. A revivência de Curitiba. Amém. 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 Amém.